E ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir Quando alguém se fere com palavras que machucam o coração As lágrimas nos olhos molham o teu rosto E é grande o sofrimento E da tua voz, e da tua voz E clame ao Senhor, que ele ouvirá o seu clamor Pra que perder se Cristo está contigo Se ele é teu amigo, pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Pra que temer, pra que temer Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo, pra que se abater Pra que ficar, pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus O seu clamor, pra que temer O seu clamor, pra que temer Amar você, pra que temer Pra que temer, pra que temer Pra que temer, pra que temer Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo, pra que temer Pra que temer, 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 pra que temer Ninguém é perfeito Jesus ama você Amém